No dia da consciência negra ontem, católicos de extrema direita tentaram impedir uma missa que há 10 anos celebra a diversidade no Rio de Janeiro. O grupo argumentou que os símbolos afro contrariam as tradições da igreja. Como o padre não cancelou a missa, os extremistas provocaram um tumulto na porta da igreja. A polícia foi chamada para evitar mais confusão. Os parlamentares recolocaram a ilustração arrancada por um deputado numa exposição na Câmara Federal. Na terça-feira, o deputado Coronel Tadeu, do PSL, arrancou a charge do cartunista Carlos Latuf sobre genocídio do povo negro. Ele foi repreendido por Rodrigo Maia e ontem a ilustração voltou a ser exposta. E em Bauru, um professor negro foi chamado de macaco e ferido com um canivete. Juarez Xavier é professor da Unesp e ativista do movimento negro. Ontem ele estava caminhando por uma das principais avenidas da cidade quando foi agredido verbalmente. O professor afirma que foi conversar com o agressor e acabou sendo atacado e ferido. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso, pagou fiança e vai responder por injúria racial em liberdade. O porteiro do condomínio onde Jair Bolsonaro tem casa mudou o depoimento que tinha dado à Polícia Civil do Rio de Janeiro no inquérito que apura o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ouvido ontem pela Polícia Federal, ele disse que se enganou quando afirmou que um dos envolvidos no assassinato teria sido autorizado por Bolsonaro a entrar no condomínio no dia 14 de março de 2018, dia do crime. O porteiro disse que também se enganou quando anotou o número da casa de Bolsonaro no relatório da portaria. Ontem, o jornalista Kennedy Alencar revelou que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, também estaria sendo investigado pela Polícia Civil Fluminense. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro comentou a informação. Vamos ver. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o Jair Bolsonaro. Jornalista Paulo Donizete, editor da Rede Brasil Atual. Oi, Paulo, tudo bom? Oi, Tamita. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Paulo, essa informação do jornalista Kennedy Alencar caiu ontem nas redes em Brasília como uma bomba. Muita gente falando nessa bomba sobre essa informação. Como você analisou esse novo dado agora que aparece? Então, a gente precisa acompanhar muita cautela, porque eu acho que as pessoas que são oposição ao governo do Jair Bolsonaro não podem fazer com o governo ou com seus aliados a mesma coisa que foi feita com a oposição antes do governo, de transformar uma acusação ou uma suspeita num fato. Isso é uma coisa. Não se pode nem comemorar isso, que é uma coisa que talvez eles é que comemoram esse tipo de comportamento. Como o próprio Bolsonaro disse aí que a esquerda gostaria de não resolver o caso Marielle para que ela possa faturar politicamente. O Bolsonaro só precisa ser avisado que não é a esquerda que investiga o caso da Marielle e que nenhuma das testemunhas é militante de partidos de esquerda nenhum, ao contrário, e que não foi na casa de nenhum militante de esquerda que foram encontrados mais de 100 armas de grosso calibre e de uso exclusivo de forças militares especiais. Então, a família Bolsonaro deve muitas explicações ainda sobre o caso. A família Bolsonaro não explicou onde está o Queiroz. Então, não é a esquerda que investiga o caso. É importante que se diga. E é importante que o caso seja investigado e que os verdadeiros culpados sejam punidos. Só isso. Não podemos punir, nem culpar, nem responsabilizar ninguém por antecipação. Mas, por outro lado, não podemos deixar que o caso caia no esquecimento. É isso que a sociedade brasileira e não só as forças democráticas, esquerda progressistas, estão cobrando. Hoje, Sérgio Moro, ministro da Justiça, falou em uma possível federalização do crime, mas os próprios familiares de Marielle Franco falaram que eles não querem que essa federalização aconteça. É natural que ele queira que isso aconteça para que ele possa ter a investigação sob controle do Ministério da Justiça, chefeado por ele. Então, é um pleito descabido até porque o ministro deveria se considerar suspeito para liderar uma investigação desse porte, uma vez que estão sendo investigadas pessoas ligadas à família e aos ciclos de amizades do presidente Bolsonaro. Então, é uma situação muito descabida e o ministro Sérgio Moro está se revelando cada vez mais político e menos jurista, menos juiz. Porque tudo que ele tem feito até agora, no comando do Ministério da Justiça, quando se diz respeito ao presidente Bolsonaro e aos seus familiares, é tomar partido em vez de defender que as investigações aconteçam, que é o papel que o ex-juiz deveria exercer. Sim. Agora, Paulo, ontem, que era um dia de tolerância, de combate ao preconceito, racismo, um dia da consciência negra, a gente viu uma série de crimes sendo praticados. Então, a gente já falou sobre alguns aqui no nosso Giro de Notícias. E tem mais um. Teve uma pessoa, uma mulher em situação de rua, que foi morta, foi assassinada, por uma pessoa que atirou nela depois que ela foi pedir dinheiro. A gente tem, inclusive, essas imagens. Vamos dar uma olhada nas imagens. A gente vê ali caminhando do lado direito, então, esse homem armado, e a moça chega pedindo dinheiro e ele tira a arma e atira. Ele dá dois tiros nela e continua andando e deixa ela ali no meio da rua após ser atingida. Esse caso aconteceu no dia 16, mas a gente veio a público, as imagens vieram a público ontem. E é isso, é num dia de exercer a tolerância, de combater preconceitos e intolerâncias, e a gente assiste a um monte de episódios lamentáveis. É, Tati, você vê que desde o processo eleitoral até agora, o que se vê acontecendo é uma parte da imprensa grande falando de polarização descabida entre um lado e outro, como se os dois lados fossem iguais. E esses episódios revelam que todas as vezes que houve um crime de intolerância sendo cometido, ou foi por gente ligada à mentalidade do bolsonarismo, ou foi por gente ainda não identificada. Então, a gente teme que a liberalização de porte de armas, por exemplo, possa agravar a ocorrência de situações como essas, né? Eu tenho um dado aqui que entre 2015 e 2017, um dado mais recente relacionado à população de rua, 17.400 pessoas foram vítimas de violência, e violência descabida, não é violência acidental, né? Violência parecida com essa daí, muitas delas terminando com a morte dos envolvidos, né? 38% desse público era gente jovem, né? Entre 18 e 29 anos, né? E 54% desse povo eram negros. E a gente assiste a uma cena dessa, com uma pessoa andando na rua com uma arma na cintura, como se tivesse um filme do século XIX, atira a sangue frio de uma pessoa totalmente fisicamente, visivelmente, né? Debilitada fisicamente, magra, né? Fraca, acho que talvez faminta mesmo, e sai andando, como se nada tivesse acontecido. É uma situação muito preocupante, e eu acho que a imagem e essa ocorrência deve servir, né? De reflexão para a sociedade sobre o significado da tolerância, da convivência e da necessidade de as instituições que regem o funcionamento da sociedade funcionarem. O poder judiciário, a polícia civil, a polícia militar, os políticos. Por que tudo isso tem que funcionar? Porque as pessoas não estão preparadas para exercer, por conta própria, o juízo. Você vê uma pessoa dando tiro a sangue frio no morador de rua dessa forma, é senão de que o ser humano não está preparado para exercer o juízo. O livre-arbítrio. Então, isso é uma coisa muito preocupante e que deve servir de alerta para toda a sociedade que pensa que porte de arma, liberização de uso de arma e que a convivência desagradável com a pobreza se resolve dessa forma. A gente está falando sobre violência por parte das civis, mas existe também a violência por parte do Estado. E nesse sentido, Jair Bolsonaro anunciou hoje que enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei com regras para isentar de eventuais punições por meio do chamado do excludente de licitude, que a gente já falou bastante, sobre os militares das Forças Armadas integrantes de forças de segurança, como policiais civis e militares. Isso num contexto de operações que acontecem, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que crianças são mortas. Então, é absurdo a gente ter que voltar a discutir a questão do excludente de licitude. É, não tem cabimento isso voltar nesse momento e volta justamente no momento em que os países vizinhos da América do Sul estão passando por cenas de muita tensão, de muita hostilidade, selvageria por parte das autoridades policiais e militares contra cidadãos, contra manifestantes, contra pessoas que estão querendo defender democracia, pessoas que estão em defesa de direitos, da legalidade. E estão morrendo gente. Está morrendo pessoas no Chile, está morrendo pessoas na Bolívia. Na Bolívia, inclusive, teve uma notícia recente, diante de ontem, de que uma parte do setor do agronegócio boliviano, que está financiando esse aparato repressivo, tanto o oficial quanto o paralelo, que são as milícias armadas da Bolívia, é formada por surgicultores brasileiros. Então, são pessoas de pequeno número, é uma classe pequena em relação à população da Bolívia, a população do continente, que usa o seu poder econômico para confrontar a maioria. Por isso, novamente, eu alerto, as instituições democráticas precisam voltar a funcionar com urgência e com eficiência, porque, senão, a lei da força vai cometer uma barbárie com as populações do continente. E o Bolsonaro, ao sugerir um projeto de lei como esse, ele caminha nessa direção. Ele quer licença para a polícia, para prender, para atirar e para reprimir, sem que aconteça nada, sem que os criminosos oficiais respondam pelas consequências quando cometem gestos de repressão violenta e arbitrária contra quem está pacificamente protestando e desarmado. Sim. Paulo Donizete, da Rede Brasil Atual, muito obrigada pela participação. Até a próxima, Paulo. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece. A gente agradece.